Salve, salve minha galera do Gueto! Vamos falar de casamento nesse friozinho, meu povo! Alguém aí gostaria de casar com o negrão aqui? Ah, o prazer é todo meu, viu? Abre a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria voltar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar na sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Quer casar comigo Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria voltar Eu não queria voltar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar na sacada Nossas vidas vão mudar Nossas vidas vão mudar Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Agora é sério Quer casar comigo No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Quer casar, quer casar comigo A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Só vocês na palma da mão No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Isso aqui tá lindo A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Quer casar comigo Quer casar comigo Diz que sim, diz que sim Diz que sim Diz que sim